Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aí do canal, gente, hoje eu vou fazer aqui a substituição das minhas duas células LIFE PO4, para quem já acompanha o canal sabe o que eu estou falando, mas para você que está chegando agora eu vou aqui explicar para vocês, quando eu coloquei meu sistema aqui pessoal com as nossas baterias LIFE PO4, eu adquiri 8 células de 100 amperes e coloquei no meu sistema de 24 volts, como vocês estão vendo aí agora, só que na montagem pessoal quando fui fazer a montagem aqui e fazer os vídeos aí para vocês, eu acabei fechando curto em duas células dessa, e aparentemente ali no momento ela não aconteceu nada, só que depois que eu coloquei ela lá no sistema, essas células elas ficaram de uma forma meio alterada, quando ela chegava perto ali do carregamento ali chegando perto de 3.40, 3.42, 43, por aí nessa faixa, essas duas células que eu tive que fazer um ajuste bem fino ali para que enquanto carregava as outras, essas duas não ultrapassassem os 3.65, ou seja, elas ficaram alteradas, então eu resolvi comprar duas células, eu não encontrei as células de 100 amperes, tive que comprar essa aqui de 105, o ideal pessoal quando vocês forem fazer isso, uma ampliação do seu sistema, caso precise, usar as células de mesma capacidade, porém como eu não achei, eu vou usar essas de 105 e a gente vai fazer o teste aqui para ver o que vai acontecer, meu sistema aí vai ficar com 6 células de 100 amperes e duas células de 105, então para isso é bem bacana a gente fazer o que? eu vou desconectar, já desconectei meu sistema como vocês estão vendo, numerei todos eles, desconectei todos os cabos, e aí eu vou colocar essas duas células em paralelo com todas as outras 6, eu vou tirar duas né, mais 6 células, vou ligar todas em paralelo e fazer ali um top balance para carregar elas, para ficar todas por igual, e só depois ligar no meu sistema aí, todas em série aí, para fazer o sistema de 24 volts, ok? Então depois da vinheta aí, agora a gente vai fazer a modificação, vamos lá! Bom gente, já estamos aqui de frente as nossas células Live PO4, aqui eu tenho minhas 8 células, todas elas ligadas em série pessoal, só fiz desconectar elas aqui, e as duas células que estão alteradas pessoal, são essas duas aqui que estão marcadas, então eu vou remover essas duas células e vou colocar as novas aqui no lugar, mas eu vou aproveitar, já que eu estou fazendo aqui, retirando né, eu vou fazer alguns rodízios também nas células, só que agora a gente vai fazer isso e vai ligar todas elas em paralelo para fazer um top balance e para deixar todas elas bem balanceadas, e agora a gente vai fazer isso, ok? Então vamos lá, vamos tirar essas duas células, que elas estão alteradas né, deixa eu tirar elas aqui, vou tirar essa daqui também, depois eu faço rodízio aqui, é só para fazer o balanceamento, então aqui eu vou botar todos os positivos para o lado de lá, tem que tomar muito cuidado nessa hora pessoal, deixe tudo bem certinho, não ligue antes de vocês confirmarem, para saber se as ligações estão corretas, ok pessoal, deixa eu colocar aqui, positivo para lá, aqui estão já no lugar né, aí agora eu vou o que, modificar essa daqui, vou botar o positivo para lá, e vou modificar essa daqui, para deixar todos os positivos nesse lado aqui, isso aqui é um isolante, não há necessidade de colocar isso, mas é bom botar porque essas minhas células aqui pessoal, elas vieram com isso aqui meio rasgado, então eu boto para poder fazer a separação, deixa eu colocar essa aqui, certo, e essa daqui também, então como vocês estão vendo aqui pessoal, mostra mais pertinho, como vocês estão vendo, esse lado aqui ó, todos eles são os positivos, vai seguindo meu dedo, positivo, 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 e esse lado aqui é tudo negativo, então agora a gente vai ligar todas elas em paralelo, ou seja, vou ligar todos os negativos com todos os positivos, e deixar aí uma média de 24 a 48 horas, aqui eu vou usar uma fonte para fazer o top balance, mas se vocês não tiverem fonte podem deixar ligadas em paralelo, no mínimo aí pelo menos 24 horas, se tiver em botar 2, 3 dias, melhor ainda ok gente? então eu vou ligar aqui e daqui a pouco vou estar voltando para mostrar para vocês, bom gente, como vocês estão vendo aí, já liguei todos os polos positivo com positivo, e agora aqui também todos os negativos com todos os negativos dessas células, um detalhe aqui pessoal, que eu percebi quando eu fui colocar aqui né, esses pinos aqui dessas células novas que eu comprei, ela é um pouco mais para dentro, e essas daqui são um pouco mais abertas né, então vai ficar um pouquinho meio e curvado, caso eu coloque ela por aqui pelo meio, vou ver ainda, vou fazer aí alguns rodízios né, e talvez se ficar ruim aqui no meio, bote ela nas pontas aqui porque fica mais fácil para trabalhar, e aqui só vai pegar uma chavinha daqui para cá né, e a outra daqui para cá, e aí vai ficar as outras pontas para botar os cabos dos 24 volts, então a gente vai deixar ela aí, eu vou deixar aí mais ou menos 24 horas, já é tarde da noite, eu vou colocar amanhã minha fonte aqui de bancada para fazer um top balance, e depois quando elas estiverem carregadas, eu vou ligar no sistema, isso quando eu vou desarmar tudinho, e colocar da mesma forma que estava ok? então vou mostrando para vocês aí o passo a passo. Bom gente, 24 horas depois, minhas células todas aqui em paralelo né, já liguei minha fonte de bancada, já fiz o top balance, já desliguei, e agora pessoal a gente vai desconectar todas as células né, e eu vou ligar elas todas em série, vou aproveitar e fazer alguns rodízios também né, algumas células que estavam nas cabeças aqui, vou estar pelo meio aqui né, e estou com vontade de colocar essa daqui nas pontas, aqui na hora da montagem né, e pessoal caso vocês forem fazer aí essas manutenções nas suas células, para não ficar olhando isso aqui cada fio de novo, marca elas aí com todos os positivos né, positivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para não precisar ficar procurando na hora ali, já vai colocando aí bem certinho, então é isso que eu vou fazer agora, e daqui a pouco vou mostrar para vocês aí como está ficando. bom gente, voltando aqui mais uma vez, vocês estão vendo já, já está todas elas instaladas, pessoal quando vocês forem fazer alguma manutenção nessas células, renomei isso aqui ó, só colocar os cabos né, que são os positivos 1, 2, 3, 4, que no estante faz pessoal, tirou ali quando você vai armar, é muito bacana no estante você faz, só que teve um detalhe aqui pessoal, que eu quero mostrar para vocês, como já falei né, fiz um rodízio, as células que estavam do lado de cá eu passei para cá, as células de cá eu passei para cá, e as duas novas eu resolvi colocar aqui ó, entre duas de cada um aqui ó, 2, 2 e 2, então coloquei um aqui e outra aqui, só que um detalhe aqui pessoal, se caso um de vocês aí for precisar fazer isso, essa célula aqui nova, ela tem um pino aqui mais alto, ela é mais alta e mais curta né, o problema não está nem nessa parte curta, está mais nessa parte alta, porque essa outra aqui gente, ela é mais baixa, então quando você vai colocar a série, e vai botar essa chapinha aqui ó, entre uma e outra, essa chapinha aqui ela ficou assim ó, inclinada, então o que acontece, não vai pegar o contato direito nem nessa nem nessa, vai pegar muito pouco e aí pode dar interferência aí e aquecer né, então o que acontece, eu coloquei aqui, fiz uma adaptação, para essa chapinha ficar mais alta, coloquei aqui ó, 3 arruelas de alumínio, como vocês estão vendo aqui ó, 3 arruelas aqui, nessas junções aqui, entre uma nova e uma antiga, então essa aqui tem arruela, tem 3 arruelas de inox aqui, essa daqui também tem 3 arruelas, cadê a outra, essa daqui tem 3 arruelas aqui ó, 3 arruelas ali ó, como vocês estão vendo ó, e fica bem retinho pessoal, olha lá, como fica bacana, então 3 arruelas aqui, e mais 3 aqui que foi a junção aqui entre a antiga dessa e a nova dessa né, então foi a única alteração que eu fiz, mas agora ficou show de bola, ficou uma adaptaçãozinha ali, mas ficou bem bacana, então ó, ainda é de noite né, nesse momento, então vou esperar amanhecer, para poder começar a usar o sistema, e aí a gente vai acompanhando aí célula a célula, para ver como vai se comportar, ok? Então daqui a pouquinho eu estou voltando. Bom gente, voltando aí, uma semana depois pessoal, tive que fazer vários testes aí, de carregamento, descarregamento, balanceamento, várias coisas, eu gravei aí durante a semana alguns takes para que vocês possam ver, eu anotei aqui alguns pontos aqui, que eu acabei observando quando essas células, eu coloquei as células novas né, junto com as velhas, e o primeiro ponto aqui que observei pessoal, é o seguinte, quando eu coloquei essas células aqui, no banco antigo, eu notei que no primeiro dia, quando ela começou a fazer a descarga né, geralmente eu descarrega até 80% da capacidade dela, então eu notei que essas células aqui, as novas de 105, elas estavam descarregando um pouco mais rápido do que as antigas, um exemplo, enquanto quando chegava aqui nessas daqui em 12, em 3.25, essas daqui já estavam em 3.15, então elas descarregaram, eu notei isso, que elas descarregaram um pouco mais rápido do que essas daqui, quando chegava lá perto do finalzinho dela. Um outro ponto que também eu observei, é que quando ela começou a carregar, no carregamento aqui pessoal, eu até anotei isso aqui, no carregamento elas ficavam bem balanceadas, a diferença era bem pouca, como vocês estão vendo aí, só que quando a gente chegava perto de carregar plenamente ali, perto dos 3.40, elas se sobressaíam muito mais do que as minhas que eu tinha dado pra mim um curto aqui nelas né, então essas daqui, elas se sobressairam demais, chegaram ali até 3.65, enquanto as outras estavam lá embaixo, ainda em 3.37 por aí, então essas células aqui no meu sistema aqui não ficou tão legal dessa forma, então o que foi que eu fiz pessoal? Eu fiz aqui, coloquei um segundo balanceador, mostra aqui Daletton, perdinho, esse segundo balanceador aqui para funcionar juntamente com o outro, eu tenho dois aqui né, esse aqui é do nosso amigo Newton, o meu é esse aqui, já está funcionando aqui, um da Realtech, coloquei um outro igual aqui, para ver como é que ia se comportar, então eu coloquei os dois, como vocês estão vendo aí agora, no momento que estava só com um balanceador, vocês podem perceber que a tensão estava bem alta, e quando eu coloquei ali o segundo balanceador, vocês vão perceber aí no vídeo que ela começou a cair, ou seja, ficou um pouco mais eficiente o sistema com dois balanceadores, mas pessoal, mesmo assim o sistema com dois balanceadores, ele estava sobressaindo demais, então não ficou tão legal usar essas LIFE PO4 aqui juntamente com as outras, então o que foi que eu fiz pessoal, depois disso eu coloquei as minhas células antigas novamente no sistema, tirei as novas né, e botei as minhas outras duas, que eu dei um curto nela né, só que eu botei ela aqui em posições diferentes, uma coloquei aqui e a outra coloquei aqui agora, e mesmo assim com um balanceador só, elas ficaram uma tensão mais alta, mas ficou menos do que essas, dá para usar melhor com essas minhas aqui do que com essas aqui, só que aí eu fiz um outro teste também, colocando dois balanceador, quando eu coloquei os dois balanceadores, nas minhas antigas, elas ficaram bem melhor, trabalhando bem melhor do que essas daqui, então na hora do carregamento trabalharam bem igual, e só vieram dar um desbalanceio um pouquinho mais alto, quando estava perto de carregar né, então, mas mesmo assim ficou bem menos do que antes, antes estava desbalanceando muito, estava a tensão muito mais alta, e usando dois balanceador, isso diminuiu um pouquinho, ou seja, que o balanceador vai somar né, ali a capacidade deles, e fazer um balanceamento mais eficiente, então mesmo ela se sobressaindo, o balanceador deu uma equilibrada ali, não deixando sair demais, então pessoal, o que foi que eu fiz? Eu coloquei elas, isso aí eu estou mostrando para vocês agora, a parte do, onde elas estão desbalanceando um pouco mais, mais do que as outras né, então tive que fazer dessa forma aqui, deixei as minhas antigas, com dois balanceadores, que não ficou perfeito, mas ficou bem melhor, e vai dar para trabalhar assim devagarinho, então é uma dica que eu vou dar aqui para vocês pessoal, quando vocês forem fazer o banco de vocês de LIFE PO4, comprar essas células aqui a vulso né, comprem o lote já fechado, como se for precisar um sistema de 24 volts, você vai precisar de 8 células, então compra as 8 logo células todas iguais, se for desse modelinho da minha, compra as 8 logo igual, se um dia vocês quiserem aumentar o sistema, seria ideal comprar já o slot pronto, e aí vocês poderiam acrescentando aqui um banco de 24, montar um outro banco de 24, que eu pretendo fazer isso, vou ver se depois eu adquiro mais 6 dessa, para fazer um outro banco e começar a fazer outros testes aqui também, para ver se vai dar certo, eu creio que sim, mas se for para misturar aqui, eu creio que não vai ficar legal, também tem a questão pessoal, da data dessas células quando elas foram fabricadas, se elas foram muito usadas, se não foram, então isso vai também influenciar e muito, porque ali você usando células de idade diferente, de uso diferente, quando você junta tudo ali, às vezes dá essas diferenças e os balanceadores vai sofrer um pouquinho para poder funcionar essas células todas por igual, ok pessoal? Então se casam, vocês gostaram? Até o próximo vídeo!